O que é o senhor governador? Os mais pobres e uma última coisa, alguns órgãos do Estado são essenciais, essenciais para que se façam políticas públicas e se promovam a justiça social. Muitas vezes no Estado, nem sempre as empresas do Estado vão dar lucro, elas nasceram também para dar prejuízo, porque o Estado tem que ser provedor das necessidades mais básicas da nossa população mais fragilizada. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de chegar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.